Música O nosso filme é a batalha criativa que conta a história do seu Wilson. Ele é um senhor já de idade que começa lá de baixo, cresce na vida, volta tudo de novo, perde muito dinheiro, muito café e começa tudo do zero. Música Eu aprendi a participar desse curso por causa que eu aprendi muitas coisas com ele, aprendi mexendo nas câmeras, que eu nunca tinha visto, uma câmera profissional também. Música 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 Música